Oi. Nisso? Não vai. I'm going here. I'm going here. I'm going here. I have blue Heidermak. If somebody needs it. Oh, nice. I dropped Heavy Ammo and Heavy Mak. Oh my god. Heavy ammo here. Oh, forgot it. Extend Heavy Mak here. Level 2. Hello, Numb Crafting. Beginning ring, hold down. Ring car, ladies. Aqua Light. Energy ammo here. Fly line here. There's a mobile respawn here. Extended Heavy Mak here. Flyers dead. I hate the same thing. Let's go to fight. Let's go to fight. Let's explore that ring. Let's go to fight. You can't escape. Is he still fighting? Got an evil harvester here. I'm going to fight. Close close, close close close. Close the hands. Oh my god. I miss. Não pode matar se você já morreu. Polsquidão, ópticas aqui... E aí está aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? No, não, não consigo. Ihm... Já mوقi só. Uno, outro, outro! E aí... Krak! Visão, elasviolentzam! Boa! 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 Você jogou bem! Boa! Próximo para você, para uma boa luta! Ok... Você pode ir ao lado? Não pode ir ao lado? Não pode ir ao lado? Não pode ir ao lado? Optics aqui. Cerca de distância. Ai, bom, eu já fui. Você pode ir ao lado. Com o capital. Eu tenho um pedaço aqui. Lever 2. Mais uma energia. Lever 2. Você vai pegar um negócio de energia? Você vai pegar um negócio de energia? Ah... Ok Vamos lá, Jatral Eu não sei quem Não, 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 pessoas, pessoas aqui, atrás da porta. Sim, sim, acho que eles estão assistindo. Você pode voar. Só em zona, em algum lugar. Sim, vamos esperar um tempo. Come in, come in, come in, come in, come in, come in. Knocked one. Yeah, yeah, yeah. Come in, come in, come in, come in. Come in, come in, come in, come in, come in. Come in, come in, come in, come in, come in. Come in, come in, come in, come in, come in. Come in, come in, come in, come in. Come in, come in. Come in. Come in. Come in. Come in. Eu tenho 4 Let's go Let's go quickly We need to quickly move to zone Let's go this way I will put balloon when we quickly move to left side I don't know from left Yeah Let's go Не-не-не-не-не Just walk я Are you sure? Не-не-не Я сейчас balloon поставлю Мы по левой стороне Пройдемся по краешку Я тоже Я и хотел по левой стороне Но вижу уже не успеваем Мы не забыли Мы поднимемся В море Мы и находимся В море Описывайтесь Eles estão lutando em algum lugar Você não pode escapar Você não pode escapar Você não pode escapar Você não pode escapar Mas é outra jogada Na verdade Pablico puf-puf E você já está E aí Eu não vou... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?